Então é Natal E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então vai Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é bem Então é Natal Pro enfermo e pro sal Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então vai Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é bem Então é Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então manda Natal E um ano novo também Então manda Natal Que seja feliz quem Souber o que é bem Souber o que é o bem Seja feliz quem Dizem Seja feliz quem Seja feliz quem E um ano novo também Ah...